Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marco Silva aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil Ó galera, situação como se encontra aqui o Rio Ipanema Aqui em Fazenda Nova, o pessoal ainda continua atravessando Atravessando a pé Opa! Situação é essa aqui ó Turma aí, passando a pé Minha Lagoa ainda continua no Rio A quantidade de gente que tem lá do outro lado, tudo querendo atravessar Mas, o pessoal ilhado aqui não pode passar de forma alguma Passando com muita dificuldade em cima da ponte aqui ó Estragado aqui ó Opa! Tchau! 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 Agora segura aí, rapaz. Tá estragado essa parte aqui? Tá. É perigoso, hein? Ó, pessoal, dificuldade aí do pessoal que atravessa o Rio Ipanema aqui, ó. Muito estragada aqui a cabeça da ponte. E muita dificuldade aqui, ó. Parece que tem uma pedra bem ali, então um caculo. Quando é de cama de ar, que nem vocês estão podendo observar aqui, ó. É a pé. Nem carro, o carro do leite tá aqui, ó. Esse carro do leite todo dia atravessava aqui, ó. Mas agora não pode atravessar por conta desse problema que tá aqui na... Principalmente nas cabeceiras da ponte do Rio Ipanema aqui, né? Ponte não, aqui é chamada passagem molhada. Aqui não tem possibilidade de que isso é uma ponte, né? Mas é assim, é o que tá servindo a população aqui de fazenda nova e região. É essa passagem molhada com pouca água, né? Com muita água não se resolve nada aqui nessa... A princípio. Aqui a ilha, como é que tá? Tudo estragado aqui, ó. Baixou um pouco mais, mas ainda continua com muita água, hein? Hoje, 19 de junho de 2022, atualizando e mostrando para vocês como se encontra aqui o Rio Ipanema, mais precisamente no povoado Fazenda Nova. Muita gente querendo passar, mas não há possibilidade de passar, pessoal. Esse aqui é o transporte... Transporte aqui do pessoal, aqui, ó. É isso aqui, ó. Atravessar os botijões de leite. E, ó. A quantidade de bojo de leite que tem ali, ó. Baixou um pouco mais aqui, ó. Ó, pessoal, aqui, ó. Olha a quantidade de bojo aqui que o rapaz aqui, ó. Tudo pra atravessar. Tudo aqui de leite, aqui, ó. Tem outra forma, não sei essa daqui, pra... Ó, o caminhão aqui não pode atravessar, então, pessoal, lá, vão pegar o leite lá e... Transporta tudo pra cá. Onde vem outro ali, ó. Aquilo ali acabou de atravessar aqui, ó. Onde vem ali, ó. Eles pulam lá em cima, não sei se dá pra observar, ó. Tem outro bem lá, bem distante. Vou puxar no zoom aqui pra ver se dá pra vocês observarem. Onde eles estão lá. Não sei se dá pra ver no vídeo. Onde é que eles estão lá. Pra pular. Faça aí onde esses vêm aqui, ó. E aí, Gaguinho, quantos bojos já atravessaram já hoje, é? Dez, cem mujeres aí. Dez? Dez, vamos botando com o resto, sim. É. Aí caiu um dentro do rio, foi? Um bojo? Caiu outro, outro outro. Um tanto. Falar da capelinha. Não pegaram, não, Bojo. Não pegaram, não. Eita. É o rojão pesado, né? Tá bom. Não, vai descansar. Vou atravessar agora, pessoal, aqui, ó. Onde vem mais dois aqui, ó. Mais leite aqui, pra o caminhão, aqui, ó. O caminhão esperando aqui. E eles vêm trazer o leite aqui, ó. Esse daqui, vamos lá pra lá, atravessar, pegar mais leite lá no outro lado do rio. E aí, Moisés? E aí, beleza. Beleza? Ó aí, mais um aqui. Mais um bojo de leite, Moisés. Mais dois, três? Mais dois bojos de leite. Três e cinquenta. Qual a maior dificuldade de atravessar, Moisés? É a saída, meu irmão. Saída? Qual é o maior risco, Moisés? Se uma cama dessa chegar a cortar? Moisés, se chegar um pontapocar, ninguém sabe o que é que a gente salva, não. Nós saibamos. Tem que saber nadar. É, nós saibamos. Agora o bojo. Os bojos. Os bojos se vai. É. A situação é essa aqui, pessoal. Aqui no Rio Ipanema, aqui em Fazenda Nova, é essa aí, ó. Todo dia essa situação. Tem quantos dias, Moisés? Mais ou menos tá aqui, essa situação. Quinze dias. Quinze dias nesse partido. Quinze dias. É isso aí, pessoal, ó. Dificuldade é essa aqui, ó. Ainda vai dois aqui, ó. E você tem que saber onde pisa aqui também, em cima da ponte, aqui, ó. O outro tá dando passagem, mas... Olha o outro, Sônia. Ainda dá passagem em cima da ponte. Mas antes só nadando mesmo. Só nadando, né? Pra quem sabe também, né? Se o cabelo vacilar morre. Vou faixar um pouquinho aqui. Situação aí, pessoal. Essa daí, ó. É melhor ir na cama de ar do que ele deixa a coragem aqui. Tá aí, pessoal. Mais uma vez aí, quem gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra notificação de novos vídeos. Marco Silva aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. E lá vamos nós, pessoal. Essa é a realidade de hoje, em 19 de junho de 2022, aqui em Fazenda Nova. Valeu?